Olá, tudo bom? Eu sou a Vanessa Quiroz, do Van Quiroz Ateliê, e hoje eu trouxe aqui pra vocês um barradinho. Esse aqui é mais simples do que esses aqui, ó. Esses aqui foi um dos primeiros que eu ensinei vocês, né? Então, eu fiz essa parte de baixo e depois eu fiz a parte de cima, certo? Esse aqui já é outro, tá? Agora, eu vou fazer o mais simples. Então, eu vou só usar só a parte de baixo, tá? Com o bordado em inglês, tá bom? Então, esse aqui é feito com cola também e costurado pra dar uma ficção maior. Então, eu vou ensinar esse aqui com outro barradinho aqui diferente pra vocês, tá bom? Vamos lá? Então, ó, meu tecido, meu pano de copa tá aqui cortadinho. Aqui tem um monte de baixo. Eu fiz vários. Então, ó, tá aqui meu pano de copa, certo? É da Estilopex. Pra quem quiser comprar, adquirir, tem no Encantos e Cores e no Bazar Horizonte, tá? Só vocês entrarem nessas duas lojas e vocês vão ter o barradinho, o tecidinho de copa branco ou colorido com eles, tá? Então, ó, tá aqui, é cinquenta por setenta de altura, tá? Então, cinquenta de comprimento eu corto por cinquenta de altura, por setenta de altura, perdão. E aí, eu vou pegar o meu barradinho. Deixa eu ver onde ele tá aqui, ó. Com esse barradinho aqui, vou tirar aqui meu pano, tá? E eu vou utilizar a régua. Essa régua tá disponível na minha loja virtual. Vai tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, ó, o meu esposo cortou pra mim. Ele fez esse modelinho aqui, ó, um deles, né? Tem outros modelos também. E eu vou usar essa réguinha aqui no tecido, ó. Eu corto quinze centímetros de altura por cinquenta e dois de comprimento. Então, ó, cinquenta e dois de comprimento por quinze de altura, tá bom? Eu deixo sempre um pouquinho mais pra poder usar melhor, tá bom? E aqui, eu vou dobrar uma vez e vou dobrar duas vezes, certo? E agora, eu vou vir com a régua. Só que eu não quero o desenho todo da minha régua, eu só quero uma parte só. Pra quem não quiser utilizar a régua, é só vocês fazerem na imaginação de vocês, tá? Então, eu só vou querer essa parte da minha régua. Então, eu posiciono no cantinho daqui, ó, no cantinho daqui e no outro cantinho daqui e vou fazer o desenho. Eu vou pegar uma caneta mágica e vou fazer. Aqui tá a caneta mágica, tá? E aí, eu vou fazer o procedimento aqui, tá? Então, eu vou começar a arriscar daqui, ó, do cantinho daqui, ó, pro cantinho dali, certo? Depois, essa caneta, ela some no ferro. Em cima, eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Então, o cantinho de lá com o cantinho de cá, certo? Fica essa barrinha aqui, ó, que a gente vai cortar e essa daqui também, tá? Então, ó, essa régua aqui, modelo 1, vai estar disponível pra venda lá na minha lojinha virtual, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. E aí, eu vou cortar de uma parte pra outra. Então, tesoura normal, não precisa ser de picote, tesoura normal mesmo. A gente vem cortando em cima da linha. Se caso, passar um pouquinho da linha, depois eu só vim com o ferro passando, tá? E agora, lá em cima, cortar de novo. Dependendo do espaço que você toma de um lado pro outro, dá pra vocês fazer outro barradinho com as sobras de tecidos, tá? Então, ó, aqui tá o nosso barradinho, que vai ser aplicado no tecido de copa. Pode ser o pano de prato, pode ser o pano de copa. Eu tô fazendo um pano de copa, tá? Que é mais um durinho, que tem gominha. Mas vocês podem usar essa técnica também nos panos de prato, que é os mais molenguinhas, tá bom? Que não tem a goma, tá? Então, ó, ficou esse modelinho aqui. Agora, eu vou pegar o meu pano de copa de novo. Vou trazer aqui, ó. Eu vou caçar o lado, que é o certo e o avesso. Então, esse aqui é o avesso, que tem umas nervurinhas. E esse lado lisinho é o lado da frente. Gente, eu posiciono aqui, ó, o meu pano. E vou, antes de passar aqui, eu viro essa parte pra dentro. Ou também, eu posso cortar essa parte aqui, tá? Mas eu não vou cortar, eu vou fazer assim, porque minhas clientes gostam assim. Com essa franjinha. Quando eu vou colocar o bordado inglês, não vai aparecer a franjinha embaixo. E aí, eu venho trazendo o bordado inglês, o tamanho que eu quero. Então, eu sempre deixo um centímetro de cada lado, ó. Um centímetro aqui. E um centímetro aqui e corto, tá? Vai ser bem na emenda aqui. Pronto. Agora, eu vou lá no ferro. Vou dar uma passadinha, porque tá amassadinho aqui. Vou dar uma passadinha. Aliás, quanto maior é de largura aqui, ó, de altura, o seu bordado inglês, melhor é pra vocês utilizar ele aqui embaixo, tá? Fica mais bonito ele maior, tá bom? Já volto. Então, ó, essa parte aqui. Então, agora, eu vou usar aqui, ó. Eu deixo dois dedinhos pra cima, certo? E vou passar uma costura aqui. Se você não quiser com essa franjinha, é só você cortar ou dobrar pra dentro. Eu não gosto de dobrar que fica grosso, então, eu faço assim e as clientes não reclamam, tá bom? E olha que elas, já faz muito tempo que eu vendo pra elas, não são de reclamar. E elas são bem chatinhas. Então, ó, vou deixar dois dedinhos e vou passar a costura aqui pra depois colocar o barrado. Costurada essa parte aqui, certo? Aí, eu vou dar uma passadinha pra ajeitar, porque esse meu bordado inglês é um pouco com goma, ele não é molenguinha. Então, pra acertar certinho a costura, tá? Depois de passadinho, agora sim, eu vou vir com o meu barradinho. Então, o meu barradinho tá aqui. Eu vou posicionar aqui, ó, pra que não fique aparecendo a costura, tá? Vou posicionar aqui, que fique certinho. E agora, eu vou passar cola. Então, ó, eu vou pegar a cola, a cola pano da Acrylex. Vocês encontram nas lojinhas que vende produto da Acrylex, tá? E aí, vocês passam cola aqui, ó, por cima, ó. Deixa meio centímetro por baixo e passa cola em cima e embaixo. Tá meio entupida a minha cola. Tá meio entupida a minha cola. Quando ficar assim, ó, lugar assim, ó, vocês passam cola de novo. Tem com o potinho pequeno também. Só que eu prefiro esse aqui da... Bico dosador, tá? Agora, eu venho trazendo o meu tecido pra cá. Então, aqui tá o meu tecido. E aqui é o meu barradinho. Posicionar ele. Certinho que fique certinho. Perdão, apareceu. Subi mais um pouquinho. Pronto. E vou passando a mão, assim, ó. A palma da mão, essa parte aqui, ó, em cima do barradinho. Tá? Pra fixar. Pra fixar. Fixar em cima e embaixo. Pra uma fixação melhor... Eu vou passar o ferro aqui em cima, tá? E depois, eu vou passar o ponto decorativo. Aqui, eu faço um modelo. Esse modelo daqui, eu uso aqui em cima. E depois, eu faço um ponto decorativo aqui em cima desse, tá? Então, eu vou lá, passar o ferro, vou pra máquina e depois eu trago aqui pra vocês verem. Bom, eu tô aqui na minha máquina, a Judite. E só pra lembrar que aqui, vocês vão fazer o mesmo ponto daqui pra fechar aqui. Eu não faço com zigue-zague porque não fica bonito, tá? Então, uma vez, uma pessoa me pediu, mas eu fiz uma vez com zigue-zague, mas ficou uma porcaria. Depois, estragou meu barrado, estragou meu pano, estragou, inclusive, o bordado inglês. Então, eu não faço com zigue-zague. Eu faço com os pontos decorativos mesmo. E os mais fechadinhos aqui embaixo e aqui em cima pra fixar melhor, tá? Eu faço uma, trago a linha de costura. Tanto pode ser a linha de bordado, quanto a linha de costura normal. Então, ó, essa daqui é a linha de bordado, que ela tem essa seda, esse brilho. Quanto a linha de costura, que ela é mais fosca, né? Então, ó, essa daqui, eu vou usar essa daqui, tá? Porque é a cor que combina com o meu barrado. Mas eu poderia usar mais escuro, mais claro, mas eu quero essa cor aqui, tá? Então, essa daqui, ela é mais fosca. Então, é uma linha de algodão. E essa daqui é uma linha de poliéster, que é a linha de bordado. Então, eu tanto posso usar a linha de bordado, mas tem que ter um pouco de cuidado com a máquina doméstica, que é a máquina bordadeira, que às vezes ela escapa aqui, e aí quebra agulha, fica feio o ponto, e tem tudo isso, tá? Quanto a linha de costura normal. Ela não escapa, ela costura bem de boa, tá? Então, aqui, eu vou fazer o mesmo ponto da parte de baixo aqui, quanto lá em cima também, o mesmo ponto. Então, eu coloco aqui o 55, que ele é mais fechadinho, tá? E lembrando, ó, aqui, ó, minha máquina, ela tá bem no meio da costura, tá? E eu sempre ajudo com a mão pra lá e pra cá, pra ela bater certinho, tá? E aí, aqui no meio aqui, do meu calcador, eu tirei ele e fiz um vinco. Bem aqui no meio, que aí eu sei que é o meio do meu tecido com o meu barrado, tá? Então, esse vinco aqui, que eu fiz aqui, passei a faquinha no meio, pra mim saber aonde é certinho, tá? Não sei se é da ida pra vocês verem, deixa eu ver, passar um jeito aqui pra vocês conseguirem ver ali o vinco que eu fiz aqui no meu calcador, tá? Só arranhei assim, que aí eu sei que é aqui, é meio desse, meio desse, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trazer pra cá. E aí, eu vou costurando, certo? Então, às vezes, ela escapa. Então, eu vou ajeitando com a mão, pra ela costurar certinho, tá? Pegar o lado do tecido, quanto o lado do barradinho. Aqui no vinco, ela já tá chegando no vinco. E eu fico olhando no calcador ali, onde tem uma parte de visorzinho. Aqui eu giro, ó, pra ela vir certinho, tá? Então, ela tá trabalhando bem certinho. E aí, eu vou continuar fazendo esse mesmo ponto. Esse mesmo ponto aqui embaixo e aqui em cima, tá? Que ele é mais fechadinho, então, não tem o decorrer de ficar lavando e aqui sair a cola. Que às vezes pode acontecer de sair a cola, mas essa cola é pra pano mesmo. E aí, ela escapar, o tecido escapar. Não. Aí, já tem o ponto aqui. Eu não passo termolina também, tá? Só quando eu vou recortar o barrado. Aí, eu passo a termolina. Mas aqui, no caso, eu não vou recortar o barrado, porque o barrado já tá recortado. Então, eu não passo nada. Eu faço somente isso. Costuro aqui. Costuro na parte de cima. E costuro mais um pouquinho em cima pra ficar mais bonito, tá? Não igual aquelas pessoas que já vendem. Eu sempre sou um pouco mais diferente. Então, eu não quero fazer igual a elas. Ah, fulana tá copiando eu. Não, eu faço um pouquinho diferente pra não ser totalmente igual as delas. E elas vêm depois criticar ou querer alguma coisa a mais, tá? Fazer birra ou ficar, nossa, a Vanessa tá me copiando. Não, não tô copiando. Tô fazendo porque todo mundo também tá fazendo. E eu quero ganhar um lucro essa em cima disso, tá? Então, às vezes, o frete fica caro. Fica mais caro do que você comprar o tecido e fazer, tá? Então, pra quem não tem costura, não sabe costurar, não sabe manusear uma máquina. Aí, o ideal é vocês comprar dessas pessoas que fazem. Eu mesma não tô fazendo pra vender pra outras pessoas. Mas não pra pintura, e sim pra uso normal, tá? Só assim, sem a pintura em cima. Que tem clientes que é meia chatinha também. Mas, se alguém quiser comprar, eu também vou vender, tá bom? Mas, é assim. O que a gente pode lucrar também, a gente sempre vai atrás do mais barato, que é a gente fazer. Eu tenho máquina, então, eu posso fazer também, tá? E aí, eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês como ficou atrás. Que tem muita gente que tem essa dificuldade de ver como que tá atrás, tá? Então, eu vou terminar aqui e já posso pra vocês verem. Já mostro pra vocês verem. Aqui tem um segredinho. Quando você vai movimentando pra um lado, quando vai movimentando pro outro, aqui vai ficando socado, certo? Vai ficando frouxo, vai ficando feio. Então, pra ele ficar bonitinho até o final, pra ele não ficar enrugado ou socado como fica, eu vou lá, tiro ele daqui da máquina, passo, tiro a cola daqui, descolo tudo daqui, tá? Porque dá pra você descolar, só se você usar muita cola, aí não vai dar pra descolar, tá? E aí, eu vou começar o processo de novo com ele passadinho aqui em cima. Então, essa parte aqui vai ficar lisinha. Então, é um segredinho aí pra vocês, tá bom? E aí, eu continuo aqui, ó, no meu meinho a costurar de novo. O mesmo ponto que eu usei embaixo, eu tô fazendo o mesmo ponto em cima, tá? Eu só vou trocar de ponto quando eu chegar nessa parte aqui, de cima, pra fazer um detalhe. E a gente coloca três, mais um aqui, outro aqui, outro aqui, entendeu? Eu não, só coloco um aqui de baixo e um aqui em cima, pra não ficar igual das outras vendedoras, tá bom? Aqui, ó, eu finalizei o pontinho de baixo, pontinho de cima, tá? Ficou certinho. Depois, eu corto essas linhas que sobra, tá bom? Pra ficar mais bonito. E aqui em cima, que eu tenho que trocar minha bobina. Eu vou fazer, deixar um meio centímetro aqui do meu dedo, ó, meu ponto decorativo tá aqui em cima. Eu subo o meu dedo pra cá, pra cima, marco um centímetro, tá? O meio centímetro, pra fazer o ponto decorativo, tá? Pra ficar, dar um acabamentinho aqui mais bonito. Eu só faço um, porque minhas clientes não gostam de muita periquitação. E aí, pra não ficar também, as pessoas ficarem criticando, falando mal, que eu tô copiando. Porque hoje tudo se copia, né? Mas a gente tem que sempre fazer a diferença. Não é porque A, B, C e D faz com três pontos decorativos aqui, que eu vou fazer também. Então, a gente tem que colocar a nossa criatividade como a gente gosta também, tá? Então, é isso. Então, eu vou trocar a bobina. E vou fazer o ponto decorativo aqui de cima e vou trazer pra vocês verem. Outro segredinho que eu faço, ó. Eu pego um pedaço de retalho, tá? Que vai pro lixo. Aí, eu dobro ele aqui no meio. E aí, eu vou ver se minha bobina tá certa. Que às vezes a bobina vem muito branco pra cima. E eu não quero, eu quero mais a linha colorida pra cima, tá? E pra baixo vem só um pouco de branco. Então, ó. Eu vou fazer o teste aqui, pra depois eu jogar o meu teste ali no meu barraco, tá? Então, eu vou ligar a minha máquina e vai fazer o ponto decorativo aqui, ó. Ó. Então, é isso que eu quero, ó. Ela mais, ó. Mais linha colorida aqui em cima do que embaixo, tá? Então, é exatamente o que eu quero. Então, eu corto aqui. Porque às vezes a gente coloca... Eu coloco a bobina e sai mais a cor da bobina em cima do ponto decorativo do que o colorido, tá? Então, é, ó. Tipo, aqui, ó. Que eu fiz aqui do verde, ó. É o azul, ó. Ó, aqui, ó. Saiu um pouco de branco. Eu não quero assim. Eu quero assim, entendeu? Mais rosinha, certo? No caso. Então, eu faço o teste aqui pra... É... Saber que ele tá certinho do jeito que eu quero, tá? Então, eu venho aqui e trago de novo o meu pano. E aí... Às vezes engancho. E aqui, ó. Como eu te falei, né? Eu deixo... Vou medir meu dedinho lá em cima, ó. Meu dedinho lá em cima. E aí, eu vou começar nessa parte aqui o meu ponto decorativo. Então, eu vou fazer... Eu vou... Opa. Eu vou fazer outro ponto decorativo aqui, ó. Então, eu vou... Vou escolher um aqui, ó. Trinta e seis. E vou trazer o trinta e seis aqui nessa parte, tá? Ah, o Judite é um saco. Vai se espetir. Então, eu trago o ponto trinta e seis aqui, ó. Espeitando um centímetro lá. Senão, às vezes, acontece de correr pra baixo também, tá? Vou colocando aqui, ó. Bom, aqui eu já terminei o pano, certo? Então, ele ficou com um pouquinho de nervurinha aqui embaixo. Foi na hora que eu passei. Aí, eu não puxei muito pra cima. Mas, às vezes, acontece isso. Às vezes, não, tá? Mas, não tem nada. Depois, quando lavar, ele volta o normal, tá? E aqui tá pronto. Eu já coloquei o meu viés aqui do lado pra fazer a bainha. E atrás dele fica assim, ó. Então, ó. Ele fica com pouca tinta, ó. Pouca linha aqui embaixo colorida, ó. Vou trazer aqui pra vocês verem, ó. Pouca linha colorida aqui embaixo. E um pouco de branco, tá? Nos outros comprados, também fica assim. E aqui em cima, quase não tem o pontinho branco, tá? E aqui eu faço o pontinho decorativo. E tá pronto o nosso tecido. O nosso barradinho simples. E você pode criar outros barrados também. Com outras... Com outros desenhos aqui, ó. Igual a esse aqui. E aí, já é outra régua. Então, ó. Essa régua aqui. Esse modelinho de régua. Vai tá disponível pra venda lá na minha lojinha virtual. Que é Van... Na Bag. Van Queiroz Atelier. Bag 08. O link vai tá aqui embaixo na descrição, tá? Então, ó. Quem quiser. É... Bem baratinho. E pode fazer... Aqui dá pra fazer três modelinhos de pano de barrado. Dá pra fazer esse aqui de cima. Esse aqui de baixo. E aquele que eu fiz. Do... Dá pra fazer até mais, tá? Vocês usando a criatividade de vocês. Dá pra fazer esse. Dá pra fazer os outros dois. Com essa... Opa! Com essa régua aqui. Ela é de MDF, tá? E ela mede cinquenta centímetros do pano, tá? Por... Depende da altura também, tá? Depende do modelinho pra altura. Então, ó. Vai ter essa e outras... Outras que eu vou colocar no vídeo aqui pra vocês também, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse barradinho. Da maneira que eu ensinei. Dos segredinhos também, tá? Aqui é por causa do... Da hora que eu fui passar. Eu não puxei suficiente pra cima. Pra não ficar assim com esse coisinha. Mas quando lavar, ele sai, tá? Até ele acostumar, tá bom? Eu não lavo tecido. Antes de usar. Eu faço sem a lavagem. Do jeito que eu... Que eu trago do fornecedor. Já faço ele aqui, ó. Esse aqui é o outro. E o vídeo desse aqui, ó. De como fazer esse processo com os dois barrados. E mais o pano de... Ou mais o bordadinho inglês. Tá na descrição desse vídeo também. O link pra vocês verem a aula. Como que eu faço desse barradinho aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Compartilhe com suas amigas. Curtam o vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. E até o próximo. Deus abençoe. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.